Olá galera de tudo beleza bem-vindos a mais um vídeo do canal e galera vou trazer para vocês aqui mais uma build de Pura Força que bem bacana de se brincar cara a usar a guarda de golem aqui é muito forte cara forte mesmo e me causa um belo de um dano aí como vocês podem ver né e quem curte Pura Força galera é excelente de uma arma aí E aí e tá aí galera mais um para vala bom então vamos lá que eu vou mostrar essa build para vocês e é bem bacana e é bem forte porém é bem pesada tá bom então vamos lá galera eu tô no nível 302 eu tô com 42 de vitalidade 24 de mente 35 de fortitude 80 em força 80 em destreza aqui eu tô com 90 de inteligência tá que eu tô com a minha build anterior mas o foco aqui seria na força e na destreza tá vocês podem ignorar esses 90 pontos aqui tô com 15 em fé e 15 em arcano galera tô usando o feitiço aqui só o chama conceda me força tá que aumenta o poder de ataque físico de afinidade de fogo e no elixir magnífico tô usando a combinação também da lágrima de cristal nó de força e nó de destreza né então dos oitenta né ponto que eu tava lá vai para 90 cada um tá então isso aumentar mais 10 pontos em destreza e mais 10 pontos em força deixando meu dano ainda maior já nos equipamentos galera eu tô usando duas alabarda de golem uma tá no mais 25 uma tá no máximo e a outra tá no mais 24 e aqui galera eu tô usando a determinação do cavaleiro real nas duas e eu coloquei qualidade tá porque como eu tenho bastante pontos em destreza e também em força apesar da arma escalar mais com força do que na destreza ela causa mais dano com qualidade do que se tivesse colocado ela pesada tá galera eu fiz o teste aqui então compensa deixar lá na qualidade se você tiver bastante ponto em força e bastante ponto em destreza coloca em qualidade aí que o dano vai ser maior se você tiver só pontos focado em força aí vocês coloquem ela pesada né porque aí o dano de vocês vão ser melhor mas se você estiver com ponto equilibrado igual meu aí coloca de qualidade aí que vai ficar bem melhor o dano de vocês aqui só enfeite tá galera coroa que não tá servindo para nada apesar dela dar aumentar mais seis pontos em inteligência né mas é como eu tô reaproveitando minha build aqui então aqui vocês escolham o que vocês quiseram interessante mesmo é isso aqui ó aqui tá apenas negras de árvore de rapina tá que aumenta o nosso ataque com salto junto também com talismã de garra né que melhor o ataque com salto enquanto é como a gente ataca pulando né o primeiro golpe e depois já pulo de novo e bate isso aí causa mais dando tá tô usando que o fragmento de ralde guerreiro que aumenta o poder de ataque das habilidades em 10% eu recomendo vocês usar o fragmento de alexandre que aumenta o poder das habilidades em 15% tá só que eu não tenho ele aqui para usar então esse aqui tá quebrando o galho tô usando aqui o arsenal do grande jarro porque essa build que é muito pesada né a arma aqui ela precisa de no mínimo 36 pontos em força e ela é uma arma bem pesada ela tem 21.5 de peso né então as duas aqui fica bem pesado na build se você for usar um 7 aqui o arsenal de grande jarro vai ajudar bastante aí que aumenta bastante a carga máxima de equipamento e por último e não menos importante galera tô usando o talismã de espada de ritual que aumenta o poder de ataque quando estiver com os pontos de vida no máximo né então a gente causa mais dano aí quando tá com a vida cheia já no elixir magnífico galera tô usando a larga de cristal nó de força e nó de destreza aquilo que eu falei para vocês né com isso vai aumentar mais 10 pontos em força e mais 10 pontos em destreza se vocês virem aqui no meu status ó a arma da mão direita como ela tá no máximo ela tem 993 de poder de ataque né já é um ataque muito bom aí com uma arma no básico dela e arma da mão esquerda como ela não tá no máximo ela tá com 965 só que se eu bufar aqui galera isso aumenta tá tá vamos usar aqui nossos bufizinhos para vocês estarem dando uma olhada aqui ó vai para 2443 a arma da mão direita e 2372 a arma da mão esquerda galera é muito forte tá muito forte mesmo essa alabarda aqui causa um belo de um dano para quem curte build de pura força galera essa daqui é uma das melhores do game tá com certeza e aquele esqueminha né já chega pulando e causando estrago no inimigo aí que vai ser tranquilo tá então é isso aí galera dá aquele like no vídeo aí se inscreva no canal clica no sininho de notificações aí para você não perder nenhum vídeo do canal se você é inscrito novo aí seja bem-vindo e se você curtiu saber de pura força que massa para caramba já entra aí no canal que tem várias outras também para você tá dando uma olhada beleza e até o próximo vídeo então galera fui E aí